E aí galera, é isso aí ó, vamos para a montagem aqui agora né, aqui ó, vamos montar, que tal a plaquinha, já está aqui a escada para subir, tu já sobe com ela né, com a plaquinha né, já sobe com ela, os parafusos aí, pronto aqui os parafusos, um parafuso maior que o outro, mas não tem problema não, é só para segurar mesmo, vamos lá, segura esse lado aí, vamos subir aqui, vamos montar agora, montar a plaquinha no telhado, pode ficar tranquilo aí que não cai não a escada, você está ligado aí que essa parte alta da telha, não é a que passa água não, tá ligado, aí você fura em cima dela, olha bota o suporte para ver a distância né, de um para o outro, agora vai ficar bom galera, aí ó, plaquinha, teve um amigo aí que perguntou qual que era a corrente né, eu falei para ele que eu ia ainda instalar, essa é a parte 2 né, a parte 1 já está aí para vocês, vocês viram aí, é um seguinte, aqui em questão da corrente, em questão da corrente é, acho que tem que ver né, quando ela estiver instalada, tem que ver um dia, tiver de sol, hoje seria um dia bom, mas como a gente está fazendo outras correrias, teve como não, está fazendo o teste né, mas vai dar certo, vai dar certo, as mangueirinhas ali ó, tá, já tem, já tem flor, tá ruim de passar o fio aí, tá ruim de passar o fio, ó, qualquer coisa, ó, qualquer coisa você pode furar ela mais para baixo, tá ligado, mais ou menos assim, uma distância, um palmo, do beral aqui, não tem problema não, pronto, pronto, aí ó, está fazendo, fazendo o furozinho ali, olha aí a espessura do parafuso, para não ficar muito largo demais o buraco, chave estrela? Eita, tem que pegar a chave também né, espera aí, pega aqui, tá conseguindo aí? Mas é bom ter a chave para dar um apertozinho de leve né, deixa eu, deixa eu ver se eu acho aqui uma chave, velho, é estrela né, aqui é uma fenda, mas eu tenho aqui uma, aqui achei, eu acho que essa segue, ó, pega essa aqui, ó, está aí em cima já do telhado, pronto, aí de boa, aí depois daqui galera, eu vou, aí vai vir o fio por aqui assim, ó, vem, aí chega bem aqui, eu vou fazer um furo aqui assim, ó, por aqui, fazer um furo para colocar um suporte, suportezinho vai ser esse aqui, ó, ó, já estou com suporte, ó, vou botar esse suporte aqui, ó, isso aqui, ó, aí vai ficar assim, ó, entendeu galera, ele vai ficar assim, só que aqui eu vou fazer, aqui eu vou, aqui eu vou cobrir, botar alguma coisa aqui para, alguma coisa encostar, fechar um curto circuito, aí fica aqui, ó, aí o controlador fica aqui em cima, entendeu, vai ficar um espacozinho para ficar a bateria também, aí fica assim, ó, vendo, ó, o controlador fica aqui, ó, entendeu, aí a bateria fica por aqui assim, aí, ó, olha a maquininha aí fazendo sucesso, né não, se não fosse essa máquina aí, meu amigo, essa furadeira, serve demais, mas não tem para onde correr não, o cara tem que ter uma furadeirinha mesmo, é bom ter duas, uma portátil, né, no caso foi essa aí, agora eu ia precisar da chave fenda, chave fenda? é, eita, porque tem um parafuso aí que é cabuloso, né, eu tenho aqui, ó, ó, se essa não der, tem um kit ali de cabecinha de chave, sei lá como é que chama o kitzinho, aí ficou na moda, como o sol, hoje eu vou botar naquele lado, mas ali, acho que pega sombra ali, uma das mangueiras, ficou bom aqui, ó, caiu, um pé de coco, vamos ver se dá para ver aqui de longe, não dá não, dá para ver a plaquinha não, está na frente, né, mas daqui a pouco vocês vão ver aí, daqui a pouco vocês veem aí a plaquinha aí, o sol está, dá para dar uma geradinha, não dá não? está um pouco quente o sol, olha, hoje está bonzinho ali, olha, olha o sol como está bacana hoje, está quente aqui, está lavando coisa, ei macho, nunca mais tu gravou o vídeo para o teu canal, não foi? não, 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 olha galera, ele tem um canal, vocês sabem a gente, sempre eu coloco na descrição do vídeo o canal, o link dele, o link dele no canal vai estar no primeiro, no primeiro link, na descrição desse vídeo vai estar no canal dele, vocês dão uma olhadinha lá, beleza? nunca mais a gente postou o vídeo lá, tal, né, aí a gente anda aqui umas correrias também, eu posto, mas eu me esforço muito para postar vídeo aqui no canal para vocês, vocês não tem ideia, e aí tudo deu, dá uma olhadinha se ela não ficou meio que inclinada assim dos lados, está ligado a plaquinha, deixa eu ver se consigo ver daqui, e se ela ficar meio que inclinada para a direita ou para a esquerda, não é muito bom não, ela tem que ficar tipo meio que retinha, está ligado? a inclinação para o seu lado está certa, porque ia dar tudo telhado, né? Está perfeito aqui agora. Está bom aí, não está? Vou sair aqui para gravar aí. Pronto, olha lá a plaquinha, está bom. Pega lá o multímetro do lado, vamos olhar a tensão, está, opa, vou subir aqui, olha como é subir aí. Eita, olha aqui galera, eita, eita, é nóis, ficou meio, não, mas está bom. Ficou com uma folguinha aqui, porque depois eu aperto. O digital está na tua casa, né? Isso é analógico aí mesmo. Pronto, oxa, ficou show de bola aqui a plaquinha, ficou show, vou descer agora. Aí, ficou bom demais. Deixa eu descer aqui. Ó, sem medo aqui, está aqui, a ponta do fio, aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, isso aqui eu acho que é o negativo, isso aqui, é positivo, nem sei, aí bota na escala de 20 volts, pronto, está bom aí. Um detalhe aí, um detalhe para a galera, segura aí, se tiver, por exemplo, essa ponteira aqui, se tiver no negativo da placa, do painel, ele mostra aqui um sinal de menos, né? Se o positivo estiver no negativo, bota aí. ó, viu? Ou seja, esse aqui, ó, esse aqui é o negativo. Agora bota aí, pronto, ó, observe. Olha aí, tá indo lá? Agora tá certo. Ei, vou, olha aí, se aumenta alguma tensão, deixa eu olhar um negócio aqui em cima. Deixa eu olhar aqui, 5.5, 5.5. Esse é o melhor ângulo mesmo. 5.5, né? Pronto. Deixa eu, deixa eu pegar aqui, vamos pegar aqui o, o controlador para fazer um teste. Vamos. Ó, aí tu pega, opa, opa, não é dano. Vou fazer um teste aqui, ó. Esse é o positivo aqui? Sim. Coloca aqui. Isso aí é o mais, aliás, o menos. Esse aqui não é o positivo, não? Ah, não, esse aqui é o positivo. Olha aí, ó, olha o sinal aqui no multímetro. Ó, ele é o positivo. Deixa eu pegar aqui essa, é o positivo, né? Ó, segura aqui. Não, deixa eu, segura aqui, Deixa eu colocar. É, coloca aqui, ó. Aí você vai pegar agora o positivo, coloca aqui, ó. Aqui na rota, a gente tem um sinal de mais aqui, ó, na caixinha. Só pra galera que não sabe, galera, isso aqui é um controlador de carga, viu? Não vai querer colocar a pilha, a bateria direto aqui na saída do painel não, né? Porque o painel ele gera uma tensão acima do que a bateria ela vai suportar, então vai dar ruim, né? A tensão da bateria também pode voltar pros painéis, vai dar, vai dar PT aí. Aí aqui, ó, entrando o controlador, quando sai aqui, a tensão vai ser 4.2. Vocês vão ver aqui daqui a pouquinho, mas vai mostrar aqui de detalhe pra vocês verem. E agora, quando tiver aqui no suporte, viu? Bem seguro. já tá aí, né? Deixa eu fechar aqui. Certinho. Confere mais uma vez aqui, ó, na entrada do controlador. Pra galera ver aqui. Aí, ó. Tá vendo? Deu 5.3 porque tá passando uma nuvem. Mas ele aumenta isso aqui, ó. Ele aumenta, entendeu? Então, olha aqui na saída agora. Na saída vai dar 4.200 e alguns milivolts. Que é o ideal pra carregar as baterias. Olha aí, ó. Olha aí, tá vendo? Aqui, ó. Atenção. Eu vou pegar uma bateria que já tá um pouco descarregada. Ó. Ei, você acredita que essa bateria fio, olha agora, olha. Ela tava assim, o fio encostado, ó. Olha pra aqui. Deu curto, eu não vi, olha. Rapaz, torrou o fio, olha. Ei, olha aí se danificou. Se eu não me engano, essa foi o que eu carreguei nessas placas antes de fazer os testes, né? Quando ela chegou. Olha aí, você tem tensão aí, bicho? Olha o perigo. Alguma coisa bateu ali. Se foi arroz ali, mexendo ali. Olha se tem tensão essa bateria. Se não tiver, se tiver zerada aqui, já era. Manificou a bateria. Não, tá carregada. 4.2. Tá carregada. Agora, meça essa aqui. Essa tá descarregada aqui. Eu acho que ela tá com 3 pontos alguma coisa. Essa daí eu descarreguei de propósito, né? Que aí é pra gente fazer a simulação aqui. Ó. 3.5. 3.5. Pronto. Agora vamos botar pra carregar. 3.5, né? Vamos botar pra carregar aqui. Essa criança daqui tá carregada. É. Ó. Bota um negativo aí. Mas antes, quando é que tá o positivo, vamos já botar aqui junto, ó. Pra ficar monitorando, né? É. Pra gente ver aqui a tensão subindo, né? Porque a galera quer ver aí. Aí. Prontinho. Olha lá a boca, galo. Aí, ó. Tava 3.5, né? Uhum. Aqui, ó. Ó, tá carregando. 3.63 milivolt. Tá aí, ó. Vamos ver se vai aumentar mais alguma coisinha aqui. Deixa eu só bater mais um pouquinho lá. aí, ó. Mas tá aí. Tá bom? Segura aqui, hein? Vou pegar o alicate amperímetro que é pra gente ver. Pode continuar filmando aí que é pra gente ver a corrente. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Vamos ver aqui. Vamos ver a corrente, né? Vamos ver a corrente. Ó. Já tá aumentando aqui, né? Já aumentou, ó. Peraí. Aqui, ó. 170 miliamperes. É o que tá indo pra bateria. Eu acho que foi isso aí que o amigo perguntou nos vídeos aí. Acho que ele queria saber a corrente, né? Então tá aqui, ó. Olha aí, ó. 170 miliamperes. Tá aqui, ó. É o que tá sendo injetado na bateria. Né? Aí. Tá vendo? Fica cravadozinho, né? Não. Mas essa corrente ela pode oscilar de acordo, né? Ela que passa com a nuvem. 160 miliamperes. 160 miliamperes. 170, né? Quando o sol bate mais lá. Ó. Deixa eu... Vamos ver aqui na entrada, né? Do... Na entrada aqui, né? Cara, por incrível que pareça aqui, tá dando a mesma coisa. Tá indo pra bateria lá. Tá vindo da placa. Tá vindo da placa, ó. 160 miliamperes. Mas deve ser o sol. Só não tá quente, não. Vamos ver nessa outra perninha aqui. Vamos ver. Isso aqui, acho que é o... Não. Isso aqui é o negativo. Ó. Negativo. 110. Isso aqui é o positivo. 60 miliamperes. Tá achando bola. Tá aí, tá? Tá. Aí, tá. Carregando a bateria. Desliguei aqui, ó. Desligado. Guardar meu alicate, né? A perímetro aqui. A gente já viu aí a... A corrente, né? Então já tá bem clara a corrente, né? Então se tiver um dia de sol mesmo, aqui ele já aumenta mais. Porque aqui vai passar mais corrente. A tensão vai ser 4.2, né? Quando a bateria estiver carregada. Mas a corrente aqui, ela pode... Pode aumentar. Eu não sei. Tem que ver um dia que estiver bem de sol mesmo. Então tá aí, ó. Aqui o controladorzinho. A bateria tá carregando assim. A pessoa pode deixar aí, ó. Pode deixar aí um mês isso aí, ó. Semana, mês. Que não tem problema que... O controladorzinho aqui protege a bateria. Quando estiver carregada, pronto. Quando estiver carregada aí, fica show de bola. Aí, ó. Quando estiver aqui, ó. Esse fio vai ser cortado mais um pedacinho, né? Eu não tenho que cortar mais um pedaço do fio. E aqui já bota a força em forca-gato. É. Bota a força em forca-gato, não. Aí a gente coloca. Mas ficou muito da hora. Muito da hora mesmo. Então eu vou deixar carregando esse bichinho aí. Se alguém não mexer... Aqui, passar a derrubar. Puxa logo essa escada aí. Puxa logo essa escada aí. Puxa logo essa escada aí. Pronto. Já evita, né? Aqui, ó. Eu vou botar ela lá na... Vou botar ela dentro de casa, na área. Entendeu? Porque se deixar aí... Bate chuva aí, não é bom não. Tá molhando a madeira. Ó lá. As plaquinhas lá. Ó lá, né? Bem ali. Eu tava mudei dali. Ó lá. Tá. Leve pra lá que eu já tô indo. Vou finalizar o vídeo aqui pra nós ir. Ó lá as plaquinhas. Tá vendo? Ó lá. Show de bola lá em cima. Gerando. Gerando ali a energia. E... Tá aí, ó. Aqui a plaquinha. Placa... Placa controlada. Controladora, né? Aí é tudo certinho aí, ó. Tudo certinho. Esse multímetro aqui, às vezes, ele fica me roubando esse multímetro. É... Desliguei lá aí. Pronto, galera. Então é isso aí. Ok? Então tá aí. É... Vocês viram aí. Funcionamento da plaquinha. Mandando ali pra bateria aí. 170, 170, 160 miliamperes. Então... Tá show de bola. Beleza? Tá lá. Então é isso aí. Vou finalizar o vídeo. Vou finalizar o vídeo. Vamos fazer outras atividades. E até o próximo vídeo. Eu acho que eu vou... Não acho não. Vai ter a parte 3, né? Que a gente vai colocar... Vou colocar o suporte. O controlador em cima. Cortar mais aquele fio. E é isso. Entendeu? Aí eu mostro pra vocês. Provavelmente amanhã eu faço. Agora já tá... Tarde. Aí amanhã eu faço. Aí mostro pra vocês novamente. O arregamento da bateria. Tranquilo? Então é isso aí. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau.